E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Com quem a nação Azul Marim vai para presidente e para governador no estado de São Paulo? Eu preciso aqui fazer algumas ponderações, porque já estão me perguntando e nós estamos já articulando politicamente, porque eu quero que todos entendam, o Eliel Miranda vai atuar em Brasília a partir de 2023 de uma forma muito incisiva e proativa, porque nós tivemos 50.875 votos e isso é muito importante para o partido, porque a gente ajudou a eleger os três primeiros colocados do partido. Nós vamos trabalhar junto deles para os guardas municipais. Não esperem menos do Eliel Miranda, que mesmo sem uma votação, nunca tinha sido candidato, a gente já atuava em Brasília. Agora a atuação vai ser muito mais articulada com os nossos deputados federais do partido. Mas agora nós precisamos pensar, com quem a nação Azul Marim vai para presidente e para governador do estado de São Paulo? Nós precisamos de uma clareza nesse instante, porque para presidente nós temos uma polarização muito grande e eu não posso aqui dizer o que o Eliel Miranda vai fazer antes de conversar com a categoria. Qual é a minha opinião, o meu posicionamento nesse primeiro instante, de esperar os candidatos virem conversar para dizerem quais são os seus planos para as guardas municipais? E nós já mandamos recado para as duas coordenações de campanha, tanto para a campanha do presidente Bolsonaro quanto para a campanha do Lula. Alguém pode dizer assim, Eliel, mas a gente vai conversar com o Lula, vai conversar com o Bolsonaro, o Bolsonaro nada fez para as guardas nas reformas, o Lula é esquerda e detesta a polícia. Nós precisamos agora respirar e ter a frieza. Eu estou aqui fazendo algo que é bastante complexo para que todos possam respirar e entender o que é o diálogo, que é a articulação. Se nós não tivermos a articulação, a gente vai se perder, porque nós sabemos que nesse cenário polarizado pode estar o Lula ou o Bolsonaro lá. No primeiro turno, como eu estava como candidato a deputado federal, eu não me posicionei, mas eu digo para todos, votei no presidente Bolsonaro, mas eu não me posicionei. Agora, o Eliel Miranda precisa respirar para ouvir a categoria, por isso que para presidente a gente ainda vai dialogar com as campanhas. Em relação ao governo do estado de São Paulo, nós temos amanhã uma conversa muito produtiva dentro do partido e nós vamos atualizando a todos o que nós faremos. Uma coisa é certa, o Eliel Miranda com 50.875 votos, nós não ficaremos de fora de Brasília, não ficaremos de fora do estado de São Paulo, nós vamos participar ativamente pelos votos que os senhores e senhoras e suas famílias, seus amigos deram no candidato Eliel Miranda, agora suplente deputado federal, tá bom? Estou passando aqui para atualizá-los, precisamos de muita maturidade e ficarmos juntos, porque 2024 é logo ali, 2026 é daqui a pouco e nós não vamos desistir, nós vamos persistir na nossa representatividade que agora nós temos mais clara do que nunca. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Eliel Miranda Oficial, aqui no canal Zomarinho, não só você se inscreve, mas passa também para as pessoas dentro dos seus grupos que nos acompanham. Me acompanhe também na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, é importante para que você possa ver o trabalho que nós estamos fazendo. Vamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Valeu galera! Tchau!